A quarta conferência municipal da pessoa idosa aconteceu na Câmara de Vereadores com o tema Os desafios do envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. O evento foi promovido pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, Diretoria de Assistência Social e Cidadania e pelo Conselho Municipal do Idoso. Sim, um evento muito importante, onde nós estamos tratando dos nossos idosos na presença do Conselho, de um grupo grande de pessoas que acorrem a esta casa, o Executivo com a sua Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, no pessoal do secretário Marcelino e toda a sua equipe, têm enviado esforços para que esta situação, este momento, esta condição de idoso seja ainda melhor, tenha uma qualidade de vida boa. Esta quarta conferência municipal da pessoa idosa é importante justamente para fazer uma reflexão, um debate, para apurar corresponsabilidades, responsabilidades e competências de todos os atores da nossa comunidade. Qual o papel da Prefeitura? Qual o papel da Associação de Aposentados e Pensionistas? Qual o papel das associações comunitárias? Enfim, de todos os atores do nosso município. Então, para voltarem, para olharem para as pessoas idosas do nosso município. Então, exatamente isso, qual o nosso papel para a gente promover, para a gente proteger as nossas pessoas idosas. Então, nesta conferência, temos a convicção de que vai ser um dia de debate muito importante para fazermos essas reflexões. Agradeço por participar também pela segunda vez. Eu acho que é um assunto muito bom, muito debatido. É interessante pelas pessoas de idade que nós temos hoje no município, que futuramente pode aumentar mais ainda. Então, isso para o município executivo e legislativo é bom se preparar para ter um projeto de vida melhor para nós. A conferência teve como objetivo principal proporcionar a reflexão e a discussão sobre os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas como estratégia na garantia dos direitos da pessoa idosa. Inicialmente, é sempre importante as discussões, porque é delas que surgem os frutos futuramente. Então, uma conferência é onde se inicia grandes conquistas. Se hoje nós temos alguma coisa que venha a beneficiar o idoso, o aposentado, enfim, foi porque teve organizações para que isso acontecesse. E só assim que realmente funcionam as coisas. Porque em não se organizando, as coisas não acontecem.